Eu tô botando quente no forró da gente Vou botando quente no forró da gente Divone do Acordeon da Cidade de Solidade e Igo do Acordeon do Street Cardeiro Alambique de Barro, de quem é essa música, Igo? Desde o Nodé Vê se Divone acompanha ela Ela é uma música gaúcha Ô, Igo, velho, tá opado Eu tô botando quente no forró da gente